Baixos, gente, ingressos praticamente esgotados, faltam 17 só a venda? Sério? Caramba! Então é o seguinte, o André foi no site e contou um por um dos que faltam pra serem vendidos, faltavam 17, na hora que ele olhou até agora deve ter vendido, né? Acabando só a notícia do Gabo. Opa! Opa, peraí, informação importante? É, pro torcedor, acho que o torcedor vai gostar. Importante? Sim. Então manda. O Igor Gomes e o Igor Rabelo foram liberados aí já, e o Alan Franco também. Alan Franco, o Igor... O Alan Franco, você é louco, o Filipão ama ele. Se bobear, coloca ele até no gol. Foi o único reforço do Atlético da Jovem. O Igor Gomes e o Franco, na verdade, eu falei Rabelo sem querer. O Igor Gomes e o Franco foram liberados, já estão treinando o campo. O Igor Rabelo é a sua vontade, o seu desejo. É verdade, tê-lo novamente na zaga titular do Atlético. É um desejo ter ele na sua casa, né? Ele é bonito demais, né? O Igor Gomes, gente, ele faz muita diferença nesse meio-campo, entrando no segundo tempo, toda vez que entra, distribui o jogo. Não é craque, não é craque. Mas é um jogador importante. É o famoso operário. E tem uma coisa, Valuc, ele não pode desprezar. Eu falei com o Eltinho aqui, e o Eltinho tá comigo. Quando, meu irmão, você tá com confiança, o time entra em campo com confiança, é o outro padrão do jogo. O Atlético tá começando a ganhar confiança. E o time joga, joga, joga e não ganha. Joga, joga, joga e não ganha. Daqui a pouco começa a ganhar e vai ganhando confiança. Aí fica difícil. Até como o Igor Gomes, que não é craque, mas é um jogador importante, esses caras também crescem juntos, né? Crescem. E eu acho que, assim, tem gente que não gosta quando eu falo a respeito disso, né? Mas dentro do campeonato brasileiro existem vários campeonatos. O campeonato hoje do Atlético, o Atlético tem que colocar como uma verdadeira fixação a briga por uma vaga na Libertadores de maneira direta. Eu acho que o Atlético tem elenco pra fazer isso. E, com sinceridade, essa altura da competição pouco importa. Eu sei que o torcedor está machucado pelas coisas que ele projetou durante o ano de 2023 e não aconteceram. Mas eu acho que é enxergar daqui até o final. E tem que ter uma verdadeira obsessão. Sem esse papo, por favor, de 45 pontos, né? Isso nunca foi a realidade do elenco do Atlético e do que custa o elenco do Atlético no ano. Acho que o Atlético tem que se falar e, principalmente, até o discurso do Filipão, vamos, tá, não, a gente vai fazer disso uma obsessão pra entregar isso pro torcedor diante do ano ruim do Atlético, na minha opinião, até aqui. E é impressionante, Tiago, como a torcida começa a comprar, né? Começa a jogar, começa a ganhar. E a Arena vai se tornando meio que um caldeirão. E antes da inauguração a gente falava aqui que a Arena tinha tudo pra ser um caldeirão. E eu acho que tem... Veja bem, hein? Gente, presta atenção. Vocês aí da Arena MRV, eu não sei quem manda na Arena. Olha os meninos. Gente, não tira fumaça, papel picado, papel higiênico, bandeiras. Não tira. Tem que ter agulha de fogo, tem que fazer esse negócio aí pulsar. Ai, tá sujando o granado. Ai, tá sujando a arquibancada. Deixa o pau torar, irmão. Isso aí tem que virar um infer... Não sei se é que existe. O inferno existe? É, existe. Então, o inferno preto branco. São Januário, ontem foi um inferno. É isso aí, irmão. O adversário tem que começar a sentir a pressão. É fora do estádio, é na chegada do estádio, ele já começa a sentir a pressão. E quem disser pra você que isso não tem influência, vai desconsiderar tudo que tem por trás da história da bomboneira. É. Que o Boca, às vezes, nem tem um grande time, mas aquilo lá é um inferno. Então, os homens do Atlético, mantenham a estrutura de festa, de pressão. É fumaça subindo, mas a fumaça do bem. Aquela outra, não. A polícia aprende. Fumaça subindo, a fumaça lá é preta, branca e amarela, né? Isso, é. Mas deixa a amarela aí. Então, preta, branca e amarela. Deixa o povo levar papel picado. Deixa levar papel higiênico. Deixa o povo atorar, gente. Não fica com esse negocinho dessas arenas aí do Brasil, não. Vocês são donos disso aí. Não pode sujar. Tem uns negócios agora que vem da Steel, das Quarna. Você vai jogando e junta tudo ali e depois você vira a chavinha e aspira aquele negócio. Não tem vassourinha, mano. Não me ajuda. Esse programa é uma loucura. Mas é que eu tenho entrevistado que esse programa é uma loucura, velho. Eu também acho. Você começou me perguntando um negócio que eu já nem lembro mais o que é. E você já começou a falar de papel higiênico, fumaça. Já tem um momento Marcelo D2 de dois segundos aí. Mas é uma estratégia. Quando a minha esposa manda uma mensagem no WhatsApp assim, Everton. Aí eu já... Ela rana? É, porque quando é na boa é amor, né? Na boa é errado. Aí Everton. Aí eu falo... Ferrou. Que hora você chega? Ai, cara. Aí eu chego em casa e aí vem a DR. Por algum motivo, eu não erro. Sou um cara... Sou um santo. Então é assim. Aí eu chego em casa e começo na DR. A estratégia é essa que eu fiz aqui. Você começa falando e daqui você vai ter diversão. Cara, é muito bom. Vai abrir em 300 janelas assim. Não, seu dinheiro. Ela começa a falar aqui. A área de trabalho fica por meio. Eu te entendo, mas... É uma abertura de janela. Vamos viajar agora. Final de semana que vem. Vamos sair de férias. Uns diazinhos pra descansar e tal. Piuma. Aí você já vai tirando ela pra cá. Para parir. Bom demais. Aí você fala assim, você arruma uma mala? Você vai levar, não sei o que. E aí vai ter diversão. Daqui a pouco sai do assunto, irmão. Tá vendo? Você é um gênio. Mas eu saí do assunto porque o André falou pra eu sair. Eu entrevistei o Bruno Muzi recente, ontem. Não fala, só com você também, né, irmão? Pra nós nem... Na terça-feira, em bom dia. Tá com moral lá, hein? Tá com moral. Conversei na terça-feira com o Bruno Muzi. E ele tá preocupado com isso. Com essa questão mesmo de deixar a festa acontecer. De deixar. Então eles estão preparando, se organizando. Porque ele fala que tem muita coisa ainda a acontecer. Que tem muita coisa que a polícia impede. Que o bombeiro fala que não tá na hora. Porque a polícia impede o quê? Papel dinheiro, papel picado. Então, não, vai ter uma rua de fogo. Por exemplo, a rua de fogo não tava liberada. Não tava liberada. Liberaram agora. Entendeu? Vai ter uma rua de fogo. Bandeirão não tava liberada. Parece que vão liberar no próximo. A rua de fogo é na rua de trás que o ônibus sobe. Que o ônibus sobe. Não sei se é onde é. Tem que deixar a polícia, o corpo de bombestras dentro das normas legais de segurança. Tem que deixar. É porque o Atlético não tem como arrogar definitivo. Então eles vão travando e vão liberando as coisas aos corpos. A distraça. A distraça. Na hora que tiver... Quando você constrói a casa tem um nome. Como é que é? Quando a bits estiver perfeito, aí as coisas vão estar tudo assim, tranquilo. Enquanto a bits não tá pronto, vão liberando aos corpos as coisas. Deixa eu dar uma comentada. Preciso de uma passarela ali urgente, cara. Eu fui no jogo... Nos dois jogos, trabalhar. Fui ao primeiro jogo contra o... Santos. É cabeça peça. Fui contra o Santos e contra o Botafogo. Fui aos dois jogos trabalhando. Preciso de uma passarela ali em frente à arena, especialmente na região da Via Expressa, cara. Eu acho muito perigoso a forma como as coisas estão acontecendo hoje. As pessoas são obrigadas a atravessar. Obviamente tem uma faixa de pedestre, tem o semáforo, né? Como deve acontecer. Mas eu acho que seria muito menos perigoso se houvesse uma passarela ali de uma travessia de um lado para o outro. Mas vai construir. Cara, o viaduto... Prefeito, o viaduto não é do... Não é para essa travessia. Ali é para cá. Eu precisaria de uma passarela. Preciso, preciso. Eu sou dono. Eu não tenho... Antes, um pouquinho antes, ali mais próximo de onde é a cidade industrial. Presta atenção nessa cantada que eu vou dar aqui agora. Eu se sou dono da Precom, eu doava essa passarela. Muito bom. Mas com o Neymi Rides. Passarela Precom. O que é que é, André? Vitor Roque? Nossa, você está brincando. Lesão, ligamento do tornozelo. Vitor Roque rompeu dois ligamentos do tornozelo direito. Mais um exame, possivelmente cirurgia no Vitor Roque. Nossa. É uma pena, cara. Pena. Lamentar. Meu Deus do céu. Ele me lembra em alguns momentos o Ronaldo Fernando, mas não precisava lembrar tanto. Eu acho que abre uma boa discussão a respeito. Claro, teve entrada do Nico, que acho que é uma entrada forte. Forte. Mas, assim, eu vi o lance... Eu vi o lance várias vezes. É igual eu estou falando, eu não estou afirmando. Sim. Eu acho que cabe uma reflexão e uma discussão a respeito disso. Isso, acho que o gramado sintético pode ter prendido um pouco. Na NFL, recentemente, o Aaron Rodgers se machucou. Eu sei que é um outro esporte, tá? Mas a Liga está trabalhando para que não existam mais lá gramados sintéticos, né? Só desejar aí uma boa recuperação lamentável. Eu acho que tem que pensar em uma maneira de trazer essa discussão aqui com especialistas. Claro, exatamente. Para a gente não ficar aqui especulando, mas é um bom assunto para ser discutido.